Oi pessoal, eu sou a Fabiane, eu sou a CEO da Timo Kids e eu falei um pouquinho sobre validação de problema. E agora eu vou falar para vocês sobre validação da solução. Por quê? Porque é importante, antes que você construa um produto que você tenha que despender recurso, tempo, que você entenda, que você consiga comprovar de que existe mercado e que existe possibilidade de faturamento, de receita, de viabilidade daquela ideia em termos financeiros. Então isso é uma coisa que às vezes fica faltando para os empreendedores iniciais e acabam antecipando, pulando essa etapa e constroem uma Ferrari, às vezes para alguém que precisaria só de uma bicicleta. Então é muito importante quando você detecta o problema, você entender ele, e para isso é importante a validação inicial, e a partir do momento que você entendeu, você conseguir, junto com o teu público-alvo, achar a solução ideal para aquele problema. E às vezes isso pode ser uma solução muito simples, ela não precisa ser algo grande, algo que tenha, de repente, a necessidade de muitos meses de desenvolvimento. E é importante você também conseguir diferenciar a intenção da ação. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes elas têm a intenção de fazer alguma coisa, a intenção de resolver o problema. Mas a partir do momento em que é necessário uma mudança de comportamento, ou uma ação dela, ou uma mudança de processo, ou um pagamento para que aquele problema seja solucionado, a dor, o problema em si, ele não parece tão grande. E a pessoa acaba não tendo o comprometimento ou a disposição necessária para cumprir a segunda etapa, que é exatamente usar a sua solução. Então, o que é ideal em termos de validação de solução? Você pegou todos os dados, você entendeu o problema, você conversou com pessoas, entendeu todo o processo, e essas pessoas te deram uma ideia de qual seria o melhor caminho, a melhor maneira daquele problema ser solucionado. E a partir disso, você decide que você quer criar uma ferramenta, um aplicativo, um site, que vá resolver aquele problema de uma determinada maneira. E aí é importante que você, através de uma maneira simples, rápida, você consiga levar uma solução, mesmo que temporária, para aquele problema, e que as pessoas que sofrem daquele problema adotem a sua solução. Então, isso é uma validação da solução. Isso pode vir, inclusive, antes de um protótipo de desenvolvimento, de um MVP. Ele pode ser feito de uma maneira muito mais simples. Mas o importante é você ter o comprometimento real daquelas pessoas que futuramente serão seus clientes. Então, como é que você faz isso? Você cria uma nova forma de perguntar, de apresentar aquilo que você entende que vai ser a solução, e volta para falar com essas pessoas. E deixa que essas pessoas te digam quais são as adaptações, quais são as mudanças que vão ser necessárias, ou se aquilo vai funcionar, ou se aquilo não vai funcionar. E, possivelmente, que elas já se comprometam, de alguma forma, a utilizar aquela solução. Nesse caso, não é tão importante a precificação. Não é importante que você comece a cobrar pelo teu produto, ou que você tenha uma receita exorbitante, ou a receita real daquilo que você queria. Às vezes você quer fazer, por exemplo, um site de classificados, e você vai cobrar R$19,00 por mês, para a pessoa ter um destaque. A pessoa, de repente, não precisa pagar os R$19,00, mas se você conseguir, através da validação de solução, falar com aquela pessoa, mostrar aquilo que você está propondo, como vai ser, e fazer com que ela se comprometa, ou utilizar aquilo futuramente, pagar por aquilo, ou, inclusive, pagar, mesmo que seja R$1,00, para já fazer parte daquela lista, daquele site, você está conseguindo mostrar que o teu público tem, realmente, interesse e vontade de executar a ação necessária para que aquela solução funcione. Isso vai te dar mais segurança para que você consiga fazer isso com mais escala, com mais qualidade. Então, o importante é que você consiga, de alguma forma, trazer para aquele teu público aquilo que você tem como uma ideia de solução, e que você consiga constatar que aquilo que você entende que é a solução, realmente, vai se encaixar e vai funcionar na prática. E aí, é uma fase bem interessante de aprendizado, onde você pode criar novas adaptações, você pode melhorar o teu negócio, para quando você, realmente, começar a digitar as tuas linhas de código, quando você começar a contratar pessoas para venderem a tua solução, você vai ter muito mais experiência, muito material, que vai te ajudar a fazer isso de uma forma muito mais rápida. Não esqueçam dessa etapa, é uma etapa muito importante, é bom errar, enquanto você erra com um número de pessoas pequeno. E que você ainda está numa fase inicial, onde você não teve um investimento tão grande de tempo, de dinheiro, para chegar nessa etapa e entender melhor qual que é o produto que você tem que fazer. Espero que eu tenha ajudado vocês e que a gente se encontre bastante por aí. Um abraço!